Bom dia a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a participação no evento e propriamente o evento aqui em Florianópolis. Eu sempre falo na parte de palestras que a gente tem poucos eventos da parte de segurança da informação em Santa Catarina. Particularmente a gente acredita que existe um potencial muito grande aqui em Santa Catarina na parte de tecnologia. E é muito gratificante sempre passar esse conteúdo, fazer networking. Então essa é a nossa proposta aqui hoje. Eu sou o Gabriel, eu sou líder da equipe de gestão de segurança da informação da Fiesc. E o que eu queria apresentar para vocês hoje é como a gente construiu a parte de gestão de segurança da informação dentro da Fiesc. Um caso prático, então o que deu certo, o que deu errado. Porque a gente vê, eu participo de muitos eventos, troco ideia com alguns colegas de outras empresas de Santa Catarina. E a gente percebe que está faltando um pouco de gestão de segurança. O pessoal está muito ainda na parte de Fario, que é importante também. Mas existe uma coisa maior que é a gestão de tudo isso, a cultura de segurança também. E é isso que a gente queria passar. Então o que a gente pretende passar hoje é essa questão mais prática. Vou falar um pouco da estrutura da Fiesc, porque não é meu objetivo vender a Fiesc aqui. Mas para que vocês tenham ideia do quão a gente tem de desafio, do quanto a gente tem de desafio aqui hoje na organização. Então eu queria passar um pouco desse overview. A segurança da informação que começou lá em 2004, então o que a gente tinha, o que a gente evoluiu para 2013. E alguns programas de conscientização e outros itens e incidentes que a gente acaba pegando aqui. Bom, a Fiesc, não sei se todo mundo sabe, mas ela é, abaixo da Fiesc está o Senai, o SESI, o IEL de Santa Catarina. A Ciesc também e a própria Fiesc. Então a gente tem mais ou menos 400 pontos de presença de Santa Catarina, seja uma unidade do Senai. Esse aqui é um ponto de presença, que é uma unidade, faculdade e também ensino médio. Então a gente tem um desafio grande também de não... Eu fico lá na sede no Itacurubi, aqui em Florianópolis, mas a gente acaba atendendo toda Santa Catarina e algumas unidades de cozinha do SESI que são fora de Santa Catarina, Mato Grosso e outros itens. Então a gente tem esse desafio bastante grande. A gente tem cerca de 20 mil dispositivos corporativos, que a gente chama que são patrimoniados, então entre notebooks, servidores. Então tem bastante aí. Hoje a gente é um AS, ontem no caso do Marco Civil a gente se enquadrou no caso do AS, que não é uma operadora, porque a gente é atendido por uma operadora, mas a gente é um autônomo system. Então é um caso complicado até para a gente. Mais de 9 mil colaboradores, beira hoje aos 9.300. Demandas de TI abertas por mês 6.500. Mais ou menos 1.200 servidores físicos e virtualizados. Mais de 200 aplicações algumas, feitas pelo próprio Senai. Então tem algumas aplicações, por exemplo, aplicações educacionais que a gente chama de SGN. Ela é produzida pelo Senai e suportada pelo Senai. Então tem alguns desafios também nessa parte. E mais ou menos 120 colaboradores de tecnologia da informação em todo o estado de Santa Catarina. Tanto na sede quanto nas unidades. Então é bastante grande aí. Em 2004 foi quando começou a parte de segurança da informação. Então a gente começou com campanha de segurança. Foi contratada uma pessoa específica para tratar de segurança da informação. E foi feita uma campanha, uma política de segurança da informação. Foi feito um Siri lá que o pessoal fez. Porque aqui tem o regionalismo, que é boca de Siri, que a gente fala. Então começou-se uma coisa que não podia falar muito a segurança da informação. Tinha esse quesito e acabou criando essa campanha de boca de Siri. O que aconteceu? O Siri, a gente coloca lá que foi para o prato. O Siri, porque isso não continuou. A segurança da informação, ela estava dentro da TI. Então o pessoal da TI começou a priorizar outras questões, outras coisas. E acabou ficando para trás a questão da segurança da informação. Então ficou um pouco nebuloso isso aí. Teve esse gap de 2004 para 2013. Que não teve nenhuma ação de segurança da informação. Ela acabou sendo descontinuada. Que a gente fala, não teve nenhum tipo de ação. Em 2013, a gente decidiu que precisava retomar os itens de segurança da informação. Os incidentes estavam muito latentes, como está hoje. E a gente começou por onde? O primeiro item que a gente começou, que a gente entende de gestão de segurança da informação, foi o gap analysis. A gente fez um gap analysis, claro. A gente pegou a ISO lá. Viu tudo que a gente atendia, o que não atendia. A gente descobriu que a política de segurança que foi feita em 2004, ela era muito restritiva. E a gente não conseguia. É claro que, se a gente for pegar um banco, ou algum item que precisa realmente de segurança da informação, ou que todo mundo precisa, mas que está mais latente, que a diretoria já sabe que precisa, é uma coisa. A política tem que ser restritiva, realmente. Ela é restritiva porque tem muito apoio da diretoria. Mas, nesse caso aqui, a gente pega, comparado com governos, comparado com uma estrutura desse tamanho, que é política. Então, a gente tem algumas dificuldades que a gente precisa moldar. E não é só implementar a ISO, pegar a ISO, implementar toda ela, porque a gente não vai conseguir. Então, tem algumas coisas que eu queria mostrar também, que a gente fez para contornar isso. Então, a gente fez o gap analysis. É um resultado muito grande que teve. A gente criou uma equipe de segurança da informação, que são duas pessoas, mas faz só gestão de segurança. Então, a gente tem o Marcelo, que está ali também. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tem uma estrutura hoje que é dentro da TI, que é sustentação e inovação, segundo a Gartner. Então, a segurança hoje, ela continua dentro da TI, mas depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns comitês para transcender isso aí, que é um desafio que a gente tem hoje na segurança da informação, transcender a TI, dizer que aquilo não é só de TI. E a segurança da informação é formada, então, pelo Gabriel, para o Marcelo, que está ali na plateia. E uma consultoria hoje que fez o gap analysis e ajuda a gente até hoje. A gente está há três anos de consultoria. Então, a gente acaba tendo esse apoio nessa parte de ISO e normas. Então, hoje é a estrutura que a gente tem. Parece pouco, duas pessoas, mas a gente vai em muitos lugares que as pessoas ainda estão tratando segurança, iniciando a segurança, mas elas também trabalham com infraestrutura. Eu comecei lá em 2016 trabalhando com infra e segurança, e depois eu fiquei focado em segurança. Agora, eu e o Marcelo, a gente trabalha só em gestão. E a gente se pergunta, será que vale a pena colocar uma pessoa ou duas pessoas só em gestão de segurança da informação? Será que eles vão ter o que fazer? A gente se perguntou isso no começo. E realmente tem, porque só vem crescendo isso. A gente acaba tendo... Quanto mais a gente trabalha com gestão, a gente acaba tendo mais visibilidade. Então, a gente acaba absorvendo muito mais coisa. E hoje, sim, a gente sabe que tem muito trabalho para fazer, e mesmo com essas duas pessoas só focadas em segurança da informação. A gente trabalha com dois modelos. A gente tem um modelo mais simplificado. Recentemente, a gente passou por essa estruturação que eu mostrei aqui, e a gente ficou dentro da inovação. E aí, a gente se perguntou, poxa, será que a gente vai conseguir trabalhar o modelo tradicional de segurança da informação dentro da inovação? O modelo tradicional que eu digo, a gente pega uma política hoje, e a gente restringe muita coisa. A gente vai lá e fala para o negócio, não, vocês não podem inovar, ou vocês não podem fazer isso porque é inseguro, porque a política não deixa. Mas a gente começou a moldar esse pensamento, a trazer o que eu digo que é uma nova vertente de segurança da informação, que é trabalhar com inovação, gerir riscos, e permitir que o negócio inove, mas de uma forma mais segura possível, e não barrar aquilo ali. Então, a gente sofre muita dificuldade. Hoje, se vocês forem ali no norte da ilha, tem o Instituto de Inovação, e como ele, aqui a gente tem cerca de 13 institutos de inovação, que tem empresas trabalhando dentro, outras empresas, tem empresas compartilhando projetos, hoje com o Senai, com o SESI. Então, como é que a gente vai controlar isso? Eu não posso dizer que não pode, que a empresa não pode ir lá e fazer um projeto, ou saber de projetos do Senai. A gente tem que controlar. Então, foi esse modelo que a gente adotou, a gente trabalhou com o modelo de OKR, então, a gente tem duas vertentes principais hoje que a gente atua, que é a cultura de segurança da informação. Então, a gente é responsável hoje por gerir a cultura. A gente não é executor, às vezes é executor, mas a gente usa muitas equipes que tem hoje para fazer isso, que eu vou mostrar depois. E também cibersegurança, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, então, a gente atua, geralmente o pessoal que trabalha com gestão de segurança atua nessas duas vertentes, para deixar a segurança da informação. Uma coisa, depois de criar o grupo de gestão de segurança, a equipe de gestão de segurança, a gente criou um comitê, que se chama de COSIF. O comitê foi um dos nossos ganhos, que a gente teve muito grande, porque tudo hoje que a gente delibera de segurança da informação para os 9 mil colaboradores, para o Estado de Santa Catarina, ele passa pelo Comitê de Segurança da Informação. Então, o comitê é multissetorial, então, quem participa do comitê jurídico, participa RH, participa administrativo. Então, não é o Gabriel aqui, falando lá da TI, tentando disseminar a cultura de segurança da informação. A gente tem o comitê, o pessoal divulga nos setores, e tem responsáveis, inclusive jurídicos, e da alta direção, geralmente são coordenadores e gerentes que participam no comitê, para deliberar a segurança da informação. Então, tudo que a gente construiu, a própria política, quando a gente iniciou, a gente criou pelo comitê, para ter mais força, para poder transcender a TI. Então, vocês vejam, a gente está dentro da TI com gestão de segurança, mas a gente tem um comitê para fazer isso. Porque, para a gente, foi um resultado muito grande, foi muito mais fácil criar esse comitê para disseminar a segurança da informação. A gente tem o GRIS, que é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança da Fiesc. Então, o GRIS, ele é... A gente criou nomes mesmo, a gente não queria usar os nomes tradicionais. Então, o GRIS, ele é formado por RH jurídico e administração e TI. Então, ele é o grupo que a gente vai acionar quando tiver alguma ação administrativa para um incidente de segurança da informação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou trazer alguns casos que aconteceram, por exemplo, um dia, acho que em 2005, 2006, a gente teve um aluno que começou a derrubar o site institucional da Fiesc. E aí, a gente foi atrás disso, a gente foi acionado como TI, e o site voltou para o ar, ele derrubou de novo, três vezes aconteceu. Daí, a gente falou, vamos ver o que é, a gente viu que era um aluno, a gente bloqueou esse aluno na TI. Só que eu preciso tomar uma ação administrativa sobre esse aluno. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o pai dele, eu da TI da Fiesc, ligar para o pai dele e falar que ele não pode fazer isso. A gente assinou o grupo, o RH foi até a unidade, chamou a diretoria, e daí ele acabou levando uma suspensão, chamaram os pais deles. Então, esse grupo atua na parte administrativa, jurídica, quando ocorre o incidente de segurança da informação. E aí, a gente sentiu a necessidade também de criar o grupo técnico de resposta a incidentes. Qual é a diferença desse para o outro grupo? Esse aqui atua só com TI. A gente implementou uma ferramenta, que é o OpenVAS, que todo mundo deve conhecer, para fazer scan de vulnerabilidade de rede, que é uma coisa que a gente não tinha. Quando a gente fez o primeiro scan na nossa rede, deu 3.500 vulnerabilidades. E aí, a gente tem uma equipe de TI, argolada, e eu falei, como eu vou pegar 3.500 vulnerabilidades e tratar? Eu não tenho condições de fazer isso. E a gente sentiu a necessidade de criar o G3s. O G3s é o grupo que pega blocos, a gente se reúne a cada 30 dias, a gente pega blocos de vulnerabilidades dentro da Fiesc, e trata. Eles são técnicos. Eu, o Gabriel e o Marcelo, a gente está na gestão, a gente não entra em Fario, a gente não entra em Switch, a gente não faz nenhum tipo de configuração. A gente gere grupos, então a gente gera esse grupo técnico, para que eles façam isso, eles são da operação, mas a gente pega eles 16 horas, cada um deles, por mês, e eles vão sair da operação e tratar só a vulnerabilidade. E quando tem algum incidente de segurança da informação, que alguém hackeou algum servidor, ou que aconteceu alguma coisa, que precisa imediatamente agir, tecnicamente, esse grupo é acionado, e daí eles fazem por demanda também. Então, esse grupo é mais relacionado com isso. Resumindo, então, o que a gente tem, os grupos, G3s, Gris, COSIF, e a própria equipe de segurança da informação. Então, dando um exemplo hipotético, quando uma correção de vulnerabilidade ou uma atuação técnica, o G3s, ele é acionado para fazer isso, que é o grupo técnico, o Gris vai tomar as medidas disciplinares daquela ação, Então, quando um aluno ele vai lá e derruba o site institucional de uma unidade, a gente aciona o G3s para tomar as ações, para bloquear esse aluno, para fazer as medidas disciplinares, a gente aciona o Gris, e o COSIF, ele faz a revisão, por exemplo, será que tem alguma coisa na política de segurança, alguma política que eu tenho que fazer para alunos, ou como é que está o contrato do aluno, a gente aciona o COSIF, que aí vai ser uma deliberação maior para todas as unidades do Senai, por exemplo. E a equipe de segurança é responsável pela gestão, Então, mesmo dentro da TI, a gente provoca essas reuniões, a gente vai lá, junto com a nossa gerência, pede para fazer as reuniões, se reúne a cada 45 dias, a gente elabora o PPT, então, a gente que puxa todos esses grupos, mesmo sendo da parte da TI, a gente consegue fazer isso hoje. E aí, uma coisa que deu muito certo também foi a reformulação do personagem. A gente continuou com o Siri, eu particularmente preferi um tigre, um leão, chegar no setor lá e falar, segurança da informação, mas aí a gente decidiu que já existia o Siri, então a gente pegou e criou, reformulou o Siri, como já existia, e acaba que ele hoje é o personagem que dissemina a cultura de segurança da informação. O único problema de ter um mascote é que ninguém mais me chama de Gabriel, todo mundo me chama de Siri agora. Então, eu sou o Siri, eu tenho que comprar isso, eu venho com a camiseta, eu vou lá e eu não posso contrapor o que eu falo. Então, o Siri hoje, ele está em todos os nossos comunicados, então, hoje o pessoal já relaciona todos os comunicados que são o Siri com a segurança da informação. Então, quando eles verem, se vocês derem uma volta aí, vocês vão ver em alguns murais que tem uma comunicação, que tem o Siri ali, então, o pessoal já relaciona isso. A gente fez uma, eu vou mostrar a campanha que a gente fez em 2017, mas, hoje, o Siri, ele é o, pelo RH, pela pesquisa que foi feita, ele é a campanha que mais deu certo na Fiesc. Então, eles estão, 80% dos colaboradores já sabem que o Siri é relacionado com a segurança da informação. E a segunda campanha, se eu não me engano, é do Outubro Rosa, do Outubro Rosa, que estava com 40%. Então, uma equipe de TI que fez um mascote, que lançou uma campanha e ela ser a campanha mais lembrada da organização, isso é para a segurança da informação, é muito bom. E aí, a gente criou, depois de fazer a política, enxugou a política, implementou a política, a gente tinha que fazer os colaboradores saberem da política. Os colaboradores, eles não vão ler a política. Se vocês pegarem a política, botarem numa base de conhecimento, que é o que a gente tem lá, e jogar para os colaboradores lerem, eles não vão ler. A gente sabe que eles não vão ler. O que a gente fez? A gente fez um treinamento EAD, então, de 20 minutos, cerca de 20 minutos, e a gente precisava pegar a aprovação dos colaboradores da política, que eles conhecem a política, uma assinatura. E a gente viu que o RH, através daquele grupo do comitê, a gente viu que a gente podia colocar no treinamento EAD um cheque de aceite. Então, foi isso que a gente fez. Hoje, a gente tem um banco de dados de todo mundo que fez, a gente tem 7.200 colaboradores, que é cerca de 75% da organização que fez o treinamento EAD. A gente continua cobrando com as lideranças, e todos os colaboradores que entram hoje, eles são obrigados a fazer o treinamento EAD na parte de integração. Então, a gente tem esse controle. A gente criou um vídeo de integração de 3 minutos, então, quando o colaborador entra, todo colaborador que entra na Fiesc passa por uma integração, que é do RH. E a gente falou, RH, vamos colocar a segurança da informação na integração. A gente criou um vídeo de 3 minutos com uma consultoria, esse vídeo dá algumas diretrizes gerais de segurança da informação e direciona a pessoa a fazer o treinamento EAD, que é o treinamento que ela vai dar o cheque mesmo, que é o mais completo de segurança da informação. A gente criou um sistema de gestão de segurança da informação, então, junto com a consultoria, a gente tem auditoria de segurança, plano de continuidade, revisão da política de forma periódica, análise de risco. Então, isso é uma coisa mais da parte de gestão que a gente teve que fazer, obviamente, seguindo as normas da R27.000. Os processos que a gente tem, incidentes de segurança, inspeção de vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente não tinha, a gente passou a ter só quando criou essa estrutura. E participação em novos projetos, que é uma coisa que a gente não tinha antes, que é bem relevante, que todos os novos projetos que saem com o PMO lá, a gente tem essa participação com o gerente de projetos, então, é uma coisa que a gente tem que ter também na segurança da informação. Então, a gente criou um programa de gestão, que são projetos de análise de risco, PCN e auditoria, que é o que complementa o SGSI. E a gente começou a criar muita rotina. Mesmo que esteja dentro da TI, a gente tem rotina para inspeção de VPN, a gente tem rotina, porque muita coisa falta ter, a gente não tem tanto automatizado, mas o que não tem automatizado, a gente cria rotinas para fazer manual. Então, o que a gente consegue até justificar a compra de um equipamento, e como a gente justifica, a gente tem que ter, mostrar isso para a alta direção, que é uma dificuldade que todo mundo tem, para depois poder fazer a aquisição de uma coisa e deixar de fazer uma rotina manual. Mas a gente ainda tem muita rotina manual. Campanhas que a gente fez, então, na parte de cultura, teatro, a gente fez um teatro na sede em 2017. Então, é uma coisa que o pessoal gostou muito de presenciar. no palco, a gente começou a falar de segurança, como eu estou falando aqui, veio um cara no palco, como se fosse fazer manutenção, como se ele tivesse entrado sem acompanhamento, e desligou as luzes do auditório todo, o pessoal não sabia o que estava acontecendo, entrou uma equipe de teatro, e começou a simular o ambiente de trabalho, os riscos de segurança, e daí parava o teatro, e tinha uma pessoa lá no canto que falava, ela devia ter feito isso, devia ter feito isso por causa da política, então, era uma coisa que foi bem positiva, o pessoal gostou muito. A gente fez um blog, então, na intranet, a gente tem um blog, a gente incentiva as pessoas a entrarem em segurança da informação. Programas de conscientização, todo ano, a gente faz uma gamificação com os colaboradores, então, uma coisa que dá muito certo, gamificação, se vocês puderem, a gente não tem ferramenta de gamificação, mas a gente usa o que a gente tem, a gente hoje tem o Google Drive, a gente usa planilha, a gente usa o Forms, a gente faz o que a gente consegue fazer. E, junto com o RH, a gente tem uma periodicidade de envio de comunicados, então, esses são os comunicados, que são enviados por e-mail, e também que são colados nos murais das unidades. Então, como a gente tem o comitê, fica mais fácil, porque o RH participa muito disso, eles fazem artes ali para a gente, a gente tem um marketing dentro do RH, para comunicados internos, então, eles acabam enviando isso. E, até agora, a gente enviou 36 comunicados, a gente reforça a cada 15 dias o comunicado, e é muito importante que vocês salvem isso. A gente tem hoje uma base de conhecimento, com todos os itens de segurança da informação, que a gente acabou enviando, para poder colocar em uma auditoria, se o pessoal vir perguntar, ou até ver o histórico, o que mais está pegando depois, para vocês verem. Então, salvem tudo o que vocês fazem em segurança da informação, deixem registros mesmo, de quando foi enviado, qual a data, para poder ter isso futuramente. Programa de conscientização, a gente acabou, a gente tem colaboradores de TI nas unidades, e a gente tem, porque uma coisa é o Gabriel estar lá na sede e disseminar a cultura de segurança para 700 colaboradores da sede, outra coisa é eu chegar, eu estar na sede e ter que disseminar a cultura de segurança para Chapecó, para a Concórdia, e como é que eu faço isso? É uma distância grande, eu não posso estar nas unidades e fazer isso. A gente pegou as equipes de TI e fez uma gamificação com eles em 2017, que é uma coisa que deu muito certo, a gente criou materiais para eles, para eles irem fazendo apresentações, com os colaboradores para fazerem gamificação com eles e ganhar pontos. Eles começaram a ganhar pontos e a gente tinha uma premiação para eles no final, que era uma visita na Futuricon, que eu vou mostrar aqui, que é uma coisa simples para a gente, porque a gente, dado o tamanho, a gente tem parceiros que conseguem fazer isso, e é uma coisa que agrega, uma pessoa de Concórdia lá que está atuando com TI, as pessoas, quem ganhou, acho que foi em Joinville e Lages, tinha uma pessoa de Joinville que não tinha nem andado de avião ainda. Então, para ele, foi bom ir para esse evento, ele gostou, e ele foi incentivado por esse prêmio a fazer a disseminação de cultura de segurança e formação. Então, a gente tem alguns resultados, 28 reuniões com diretores e gerentes, a gente tem diretores em cada unidade, então a gente preferiu fazer material para eles passarem para os diretores, engajarem os diretores, que isso é importante. Coleta de análise de risco, eles ajudaram a gente a fazer coleta de análise de risco nas unidades. Apresentações, eles fizeram muito apresentações de dias de segurança da informação, então, durante o período, eles conseguiram fazer 21 dias de segurança da informação nas unidades, então, o que era o dia de segurança? Eles ganhavam uma pontuação, mas eles tinham que fazer um evento na unidade de segurança e passar para os colaboradores, fazer apresentações, divulgar brindes. 30 processos corrigidos, então, a gente teve processos desde descarte de mídia, acesso ao data center das unidades, então, teve muitos processos que eles próprios corrigiram e ganhavam pontuação. Atividade livre, a gente não queria limitar eles, então, a gente fez uma atividade livre. Essa aqui foi bem bacana, que o pessoal fez um quiz na própria unidade, então, ele pegou os professores que tinham na unidade do Senai de Lages, colocou, eles tinham um negócio de perguntas e respostas, ele criou um roteiro de perguntas e respostas e fez um quiz com os colaboradores, foi uma coisa que deu bastante resultado. E as próprias apresentações, aí, fora o dia de segurança, a gente teve nas unidades de apresentações, a gente conseguiu fazer 135 apresentações e capacitar 2.034 colaboradores. Esse programa, ele durou seis meses, e vocês veem que a gente conseguiu capacitar 22,4% dos colaboradores. Então, pô, mesmo com um programa de seis meses, atuando em todas as regiões, a gente não conseguiu atingir os 9 mil colaboradores, a gente conseguiu atingir 2.034. Então, a gente botou uma métrica lá de 30%. A gente, todo ano, tem que atingir 30% presencial dos colaboradores. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar para fazer nesse ano, no ano que vem, além de todas as outras comunicações. Então, não existe só essa iniciativa. Existem muitas iniciativas hoje que a gente faz de capacitação. E aí, a premiação. O pessoal foi para o Futuricon, a visita dos líderes na Futuricon. O pessoal, a equipe deles vieram para cá, para Florianópolis. Então, teve um dia lá que o pessoal fez um tour para Florianópolis. Então, foi uma coisa que é simples também para a gente. A gente tem uma unidade hoje de lazer que fica lá no Campeste, para quem é daqui. Então, o pessoal foi para lá, conseguiu ter essa premiação. Pizza, o pessoal, acabou que deu tão certo que a gente ia premiar o primeiro e o segundo. E a gente falou, não, mas os cinco primeiros estavam muito engajados. Então, a gente tirou do nosso próprio bolso lá junto com o gerente para pagar pizza para o pessoal. Então, a gente acabou fazendo isso para poder... Os caras se engajaram e no ano que vem a gente vai querer o apoio deles também. Então, a gente acabou fazendo isso. E aí, a gente tem o número de incidentes. Esse aqui é o número de incidentes abertos em 2017 por colaboradores. Então, como a segurança da informação é muito nova, isso aqui que eu trouxe é só colaboradores. E aí tem uma faixa que eu queria mostrar para vocês, que é essa faixa aqui que tem um pico de abertura de incidentes de segurança. Por quê? Isso aqui foi o período do programa. E por que tem mais incidentes e não menos? Por que não diminuiu? Porque o pessoal foi conscientizado a ponto de eles saberem que tem que registrar incidentes, saberem porque na nossa visão a maturidade da gestão de segurança ela é relacionada com o número de incidentes que é aberto. Quanto mais incidentes que são abertos, mais maturidade a gente vai ter, mais evolução a gente vai ter. Então, isso deu certo. Isso é positivo para nós. Quanto mais... A gente sabe que existem incidentes, mas o pessoal não registra, acaba não sabendo que tem que registrar. Então, com o programa, foi um resultado positivo que aumentou o número de incidentes e acabou que a gente conseguiu evoluir mais. Então, é uma coisa que é positiva. Se vocês fizerem ou têm programas e aumenta o número de incidentes, vocês têm que agradecer, porque é uma coisa que... Outro resultado que teve, isso aqui foi um phishing que foi direcionado para as nossas farmácias, então é um dos incidentes que a gente pegou. Claro que eu suprimi alguns dados aqui, mas na metade do ano passado a gente precisava fazer o recadastro da farmácia popular. E o governo não tinha mandado ainda e as farmácias receberam esse e-mail, que tinha o nome do nosso diretor do SESI, o CPF dele, e cada unidade tinha o nome e o CPF de cada gerente de farmácia. E era verídico o dado. Então, imagina uma gerente de farmácia aqui de Florianópolis ou lá de Chapecó receber o e-mail e ter os dados dela, ter o CPF dela, ter o e-mail, o telefone e ter os dados do chefe dela, que é o diretor. Quem é que não ia acreditar nisso? E aí, uma pessoa de uma farmácia que eu não me lembro acho que, não sei se foi São Bento ou foi outra farmácia, ela tinha participado do programa de conscientização e ela achou estranho aquilo ali e ela acabou reportando. E aí a gente viu, pô, todas as unidades de farmácia, a gente tem 76 unidades de farmácia hoje em Santa Catarina, receberam esse e-mail direcionado e o anexo era uma imagem de um PDF, é como se tivesse um PDF anexado, mas era uma imagem, e direcionava para um link que baixava o malware, que era um ponto jar lá. E esse cara abriu uma backdoor, porque a gente testou ele depois em laboratório, e ele abriu uma backdoor da máquina, então a gente acabou pegando isso por uma colaboradora. Ele era um zero day, o nosso antivírus não pegou, nenhuma métrica que a gente tinha pegou, hoje a gente usa Google como interface de e-mail, de mensageria, ele não pegou aquilo como vírus, porque era direcionado para um link, então a gente fez isso, a gente chegou a tentar rastrear, mas não conseguiu pegar, o cara era de fora daqui, então a gente não conseguiu, e aí eu fui abrir um boletim de ocorrência na Polícia Civil, e aí o pessoal pediu para eu imprimir tudo e levar até a Polícia Civil, eu falei, pô, será que ele vai tratar mesmo? Ele me pediu para imprimir em pleno século XXI, eu liguei para lá, eu sei que tinha delegacias especializadas disso, em São Paulo existem, mas aqui em Santa Catarina infelizmente a gente não tem ainda, e acabou que eu não fiz, fiz o registro no CERT, então, do incidente, mas acabei não levando para frente, a gente não conseguiu pegar quem é essa pessoa, dois dias depois o link já estava fora do ar e o arquivo se deletou automático, então, a gente tinha testado na hora e a gente viu o que fazia, três máquinas foram infectadas, de todas as farmácias, então, a gente pegou aquelas máquinas, desinfectou, e esse é um resultado que a gente entende que é do programa de conscientização, da cultura, porque nenhuma das nossas ferramentas pegou aquilo que a gente tinha, mas a colaboradora, a gerente de farmácia, ela identificou aquilo como um phishing e acabou reportando, e a gente conseguiu tomar uma ação, então, a cultura, ela também é importante, não só a cibersegurança. A auditoria, então, a gente vai receber, a gente, a partir de agora, se vocês não recebem ainda nas empresas, mas vocês vão receber muito, a auditoria de segurança da informação, a auditoria recentemente que a gente recebeu foi da BMW, que a gente, só por, o IEL, se vocês não sabem, que também é da Fiesc, ele trabalha com com estágios, então, ele tem dados de estágios de empresas, eles acabam tendo dados de estágios de empresas, e eles tinham os dados de estagiários da BMW, daqui de, perto de Joinville, ali, que tem uma fábrica, e a BMW fez uma auditoria com o IEL, porque eles tinham dados de estagiários, então, não é uma coisa, eles não tinham dados de projetos, nada, eles tinham dados dos estagiários, a gente recebeu, quando eu peguei aquela auditoria, eu falei, cara, será que eu minto? O que eu faço? porque tinha sete páginas de auditoria, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí, a gente colocou os dados verídicos, cerca de 50% das coisas que tinha ali, a gente não atendia, porque eram coisas bem da Alemanha mesmo, que os caras pegavam firme, e aí, a gente acabou respondendo, eles aceitaram, que a gente tinha algumas coisas principais, a gente tinha, a gente teve que provar que tinha uma política, a gente teve que provar que tinha um sistema de gestão, a gente teve que provar que fazia conscientização, então, por isso que eu falo dessa questão de registro, de vocês terem isso, porque quando a gente recebe esse tipo de coisa, isso pode influenciar também numa quebra de vínculo de contrato, alguma coisa que acaba prejudicando o negócio, então, a segurança, nesse caso, ela tem esse papel, não de dar mais lucro para o negócio, mas talvez de não deixar que o negócio perda, tenha perca de valores, de dinheiro, e que tenha o retorno do investimento necessário. E com tudo isso, quando a gente começou a mostrar isso, em 2017 foi um ano de mostrar incidentes, de mostrar tudo que a gente tinha feito, apesar de a gente ter capacitado, a gente mostrou muita coisa, e a gente acabou conseguindo um valor para a aquisição de Firewall Next Generation, que é uma coisa que a gente não tinha, aquisição de serviços anti-DDOS, que a gente não tinha, então, só para mostrar para vocês que o Firewall Next Generation, por exemplo, para o ambiente que a gente tem, ele custava 1 milhão e 500, então, pô, 1 milhão e 500 para poder justificar para a diretoria, é uma coisa, para a segurança, é uma coisa para a gente, nesse ambiente que a gente tem de governo, assim, dessa parte mais pública, é difícil, é difícil mesmo, foi difícil, tanto que bateu lá no diretor, no presidente, em uma reunião, e ele falou assim, pô, de novo isso aqui, cara, era o quarto ano que a gente estava pedindo, mas aí tinha todo um insumo que a gente não tinha antes, que era de incidentes que estão acontecendo, de todos os itens, ele acabou aprovando e a gente conseguiu dinheiro para adquirir, não só isso, mas outras coisas, mas esses são os mais relevantes, e a gente acabou tendo essa visibilidade e passando isso para ele. E aí, eu queria só, para finalizar, eu sei que tem um tempo ainda, não sei se vocês perceberam, a apresentação começou preta e agora ela está com o fundo verde, isso é uma analogia que a gente sempre faz, porque a gente queria mostrar o que, qual é o principal ganho da parte de segurança da informação, quando a gente começou segurança da informação, a gente não tinha nenhum tipo de visibilidade, então estava tudo preto para a gente, a gente não conseguia enxergar incidentes, a gente não conseguia enxergar nada que estava acontecendo, e o que a segurança trouxe para a gente foi o que a gente tem de mais relevante e a visibilidade, a gente sabe o que tem para fazer agora, a gente sabe que está em um ponto inicial também, mas a gente tem muita visibilidade de tudo isso, a gente sabe o que pode acontecer e a gente acaba compartilhando, então esse é o principal ganho de segurança da informação, não é talvez, é claro que é proteger o negócio, mas mostrar para eles que isso está acontecendo, que é uma coisa que não é só da TI, que é uma coisa que transcende isso aí, que eles precisam do apoio deles, então a visibilidade foi uma coisa que a gente ganhou muito, então é uma questão que a gente bate muito de poder mostrar isso para o negócio e também ter esse retorno deles. E hashtag faço parte, que é a nossa hashtag lá de segurança, que está na camisa, que está na parte do RH e eles acabam publicando isso aí. Então tá pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é essa parte, o case prático mesmo, não é a ideia aqui, a gente sabe que tem a ISO, a gente sabe que a gente consegue implementar, mas às vezes é difícil a gente implementar uma ISO inteira, às vezes é difícil, a gente tem que moldar, tem coisas que não dão certo, e como o objetivo é proteger as informações da organização, a gente pegar e fazer com que isso dê certo, não importa que a gente vai seguir a risca ISO ou não, a gente tem que ter um contorno, que eu queria mostrar para vocês, e fazer isso, que é a parte prática. Então se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico à disposição, se quiser entrar em contato, vocês podem mandar um e-mail para mim, a gente é aberto a trocar, ir lá na FIES, que a gente sempre recebe muita gente lá, e obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós temos um tempinho para perguntas, tem uma interação online? Podemos começar aqui, enquanto tem um pequeno delay ali. Bom dia a todos, Jefferson Espínola, do primeiro centro de telemática do Exército. Parabéns pelo programa, parabéns pela palestra. no meio de um programa, com tantas tarefas disparadas, correndo paralelo, como é que vocês gerenciam quando há um tratamento de incidentes? Como prioriza, porque as rotinas não podem parar, vocês têm que continuar dando resultados, mostrando, e o incidente está correndo, às vezes é um incidente muito grave. Como é que vocês gerenciam isso tudo? Imagino que essa equipe não seja muito grande. Então, como é que você gerencia toda essa avalanche de processos correndo? A gente hoje tem desenhado um processo que é baseado na ISMA, a gente customizou um pouco, então, para a nossa realidade, e quando ocorre um incidente de segurança, essa equipe que está ali, por exemplo, do G3 e do GRIS, elas estão, o primeiro foco delas é nos apoiar em segurança da informação. Então, claro que eles trabalham com operação também, mas quando acontece um incidente, como eles já estão nessa equipe, a gente fala assim, não, vocês têm que parar a operação para fazer isso aí, porque vocês hoje, aquelas pessoas ali, elas estão alocadas em segurança da informação inicialmente, então, a gente já tem isso alinhado com a gerência, a gente conseguiu convencer eles para fazer isso, e quando o incidente é muito grave, a gente para eles da operação, deixa o resto que está fazendo, deixa, se tiver outra coisa que eles estão tratando que é muito grave, eles passam para outra pessoa, porque eles são responsáveis hoje por, então, a gente usa os grupos, a gente acaba usando os grupos, e isso que deu bastante relevância para a gente, porque a gente, como sendo duas pessoas, a gente não conseguia dar conta de fazer tudo, então, a gente usa grupos de pessoas que estão focadas naquilo ali, então, é basicamente isso, a gente acaba usando esses grupos como principal aliado para tomar uma iniciativa mais forte. Muito obrigado. Obrigado. A gente tem duas perguntas online, a primeira é do Cristiano Borges, ele pergunta como se convenceu a direção a investir em cultura de segurança, quais fatores foram decisivos para esse convencimento? Como eu mostrei ali, eu acho que o primeiro item que a gente não tinha nada de segurança, porque quando a gente começou lá em 2004, que eu mostrei ali, a gente tinha mil colaboradores, então, uma coisa, era uma coisa bem mais fácil de implementar, e agora, quando chegou em 2013, a gente tinha nove mil, então, o que a gente teve que fazer é meio que um trabalho de formiguinha, a gente teve que fazer o gap análise, mostrar para eles, olha, a gente está correndo esse risco, quando tinha um evento fora da Fiesc, que era um evento, mostrava para a gerência, falava assim, está acontecendo isso, a gente está com esse risco, então, eu acho que é meio que bater mesmo, tipo assim, está acontecendo isso aqui, a gente está vulnerável nesse ponto, nesse ponto, começar, muita coisa acontecia, quando aconteceu o Anacry, a gente teve, a gente não teve infecção, mas a gente teve um impacto para o negócio, então, a gente mostrou, se a gente tivesse isso, a gente conseguiria combater, e não está tendo esse resultado, então, eu acho que é mesmo, essa visibilidade que eu falei, mostrar o que está acontecendo, o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo fora, para que eles saibam que isso é importante, para que eles saibam que eles possam perder, então, investir em segurança, é mais essa questão de visibilidade mesmo, é mostrar isso para o negócio, e foi por isso que a gente conseguiu construir, e o apoio, ele vem naturalmente quando a gente faz isso, eu acredito eu, então, se a gente mostrar bastante, mostrar que a gente precisa conscientizar, fazer esses grupos, que são multissetoriais, é uma coisa que é bem relevante para a segurança da informação. Obrigado, antes de passar para a pergunta, só um breve comentário, você disse que no caso do phishing, do saúde, gov com br, você reportou isso para o CERT, o CERT reportou isso para o registro br, e esse domínio foi tirado do ar, então, provavelmente é por isso que você não conseguiu mais acessar, justamente porque você abriu isso e deu origem a essa cadeia, então, eu queria estimular as pessoas a fazerem sempre isso. É, até um comentário, é importante fazer isso, pessoal, porque a gente leva nas palestras internas ali os incidências que estão acontecendo, então, é bom mostrar isso para a galera também, e a gente não, eu sinto falta, eu, Gabriel, como segurante da informação, sinto falta do apoio de polícias, de outros itens, que hoje ainda tem que evoluir bastante, a gente não tem isso aí, então, o CERT, eu acho que é o principal canal que a gente tem hoje para reportar incidentes, isso acontece mesmo, e eu não tinha pensado nisso, e realmente faz sentido, de tirar do ar por causa disso, então, reportem incidentes de segurança porque é uma coisa que a gente prega também. Pergunta do Felipe Oliveira, ele gostaria de saber sobre o uso de dispositivos pessoais, bring your own device dentro da Fiesc, como você lida com isso? Cara, a gente tem um problema muito grande com isso ainda, com toda essa conscientização, o que a gente conseguiu evoluir nesse ponto é chamar a diretoria, a diretoria já está ciente dos riscos que existem, porque antes a gente não tinha, só que ainda a gente tem colaboradores que utilizam dispositivo pessoal, que utilizam, então, a gente está tentando amarrar isso de uma forma, com a aquisição do novo Fario, a gente já consegue ver algumas coisas, rede sem fio, quando a gente implementou, a gente já consegue ter mais controle desses dispositivos que são móveis, dispositivo de mídia removível, a gente ainda não tem nenhum controle, a gente tenta fazer o controle, mas é mais conscientização, então, a gente não conseguiu ainda evoluir a ponto de falar, ó, estamos seguros, as pessoas não utilizam mais dispositivos móveis, a gente não tem isso ainda hoje, mas a gente bate muito em conscientização desse item e a gente tem uma conversa com a diretoria, eu tenho uma demanda lá, que é um incidente de segurança, conversando com a parte de direção para poder disseminar isso nas unidades e ser mais restritivo agora, porque a gente estava num processo de implantação que aconteceu em 2017, 2018, e agora eu acho que é a hora de ser mais restritivo, agora é a hora de pegar e fechar o cerco, de começar a falar que isso é importante, de restringir, então, a gente começou para um modelo mais aberto e agora está fazendo esse modelo mais restritivo, então, acaba que a gente tem, o que a gente atua mesmo é conscientização, a gente não tem ainda o controle que eu acho que deve ser esperado para partes positivas desse tipo. E a gente tem uma pergunta do Rodrigo Montoro, ele perguntou do comitê de segurança, com quantas pessoas ele começou, quais foram as áreas iniciais e que você entende que sejam chave para montar esse comitê. Esse comitê começou já com as 15 pessoas, a ideia é, quando a gente fez o gap analysis e começou a trabalhar a segurança, a gente precisava ter um comitê, a gente acionou o nosso gerente de TI, ele foi atrás disso, então, como a gente formou o comitê, ele foi atrás das gerências desses setores, porque não adianta a gente falar com o colaborador, quer participar do comitê, quero, e o colaborador vai lá, mas daqui a pouco o gerente, o coordenador dele não está sabendo e ele vai lá, aloca ele em outra demanda, então, a gente precisa que as gerências indiquem essas pessoas e tenham cientes do que a gente vai fazer, então, a gente fez esse trabalho e a gente acabou e as questões, o que precisa realmente RH, precisa muito estar no comitê, porque gera muita coisa de RH, jurídico, precisa, a gente tem muita coisa que é processo jurídico, precisa ter jurídico e RH, e aí a gente tem administrativo, que é uma coisa, mas depende muito da peculiaridade de cada empresa, hoje a gente tem muitos negócios diferentes, o Senaia trabalha com educação, o SESI trabalha com saúde e segurança do trabalho, trabalha com farmácias, trabalha, então, a gente pegou esses pontos do negócio e colocou dentro do comitê, então, a gente tem um representante por cada negócio da organização, eu recomendo que façam isso, um representante por cada negócio, jurídico, RH e setor administrativo, são os três que eu recomendo e mais os responsáveis pelo negócio mesmo, coordenadores e gerentes, é importante que o comitê seja formado por coordenadores e gerentes, a não ser que tenha alguma exceção, a gente tem algumas exceções, mas que os coordenadores e gerentes participem disso e que eles estejam cientes porque eles são cargos de confiança e aí, para a gente justificar depois isso, segurança da informação, a gente tem o apoio deles e é mais relevante. A gente tem uma pergunta local aqui. Eu sou o Manuel, do Globo.com, eu estou com uma dúvida relativa ao programa de conscientização de vocês, vocês mostraram ali, vocês utilizam uma consultoria também para auxiliar vocês, mas eu queria entender até onde foi o papel do comitê no estabelecimento do programa de conscientização, se a consultoria chegou a ajudar ou não, ou se eles tiveram uma participação mais efetiva e tudo. É, a consultoria, ela ajuda a gente em trazer coisas de fora, então ele se restringe a ficar ali e trazer questões da ISO, como construir uma política, como construir a SGSI, ele apoia nisso aí. As questões de conscientização, a gente acaba fazendo por conta. Então, como a gente criou esse programa de conscientização, eu e o Marcelo, a gente pensou, pô, a gente tem que fazer um programa de conscientização, o que a gente vai fazer? a gente começou a construir isso nós dois. E a gente começou, pô, eu acho que isso aqui vai dar certo, a gente vai fazer a gamificação, vai pegar o Google Planilhas lá e vai fazer uma fórmula para botar o ponto do pessoal e começou a fazer. E depois, quando chegou no comitê, o comitê, ele tinha que aprovar aquilo, aí a gente precisou vender para o comitê. Então, como a gente provoca, a consultoria, o único papel que ela teve no programa foi fazer palestra nas unidades quando a gente submeteu. Algumas unidades, elas queriam fazer dias de segurança, vamos chamar a consultoria que tem o doutor lá, que ele é o doutor de segurança e é responsável, então vamos chamar ele porque é mais relevante para ele dar uma palestra lá, o pessoal vai gostar. Mas a construção mesmo do programa foi feita por mim, pelo Gândra, e a gente acabou vendendo isso para o comitê, o comitê aprovou e aí foi disseminado. Obrigado. Muito bem, temos rapidinho, vamos em cima do horário já. Bom dia, Fernando. Frediane. Você citou em um dos slides que vocês contrataram um serviço de proteção antes de DDoS. Que tipo de problemas vocês tinham, se recebiam muito ataque já de DDoS nessa época e vocês optaram por um appliance local para fazer o filtro e entregar o tráfego limpo ou algum serviço de mitigação na nuvem? A gente precisou contratar o serviço de DDoS porque a gente sofreu ataques. A gente não tinha esse histórico de sofrer ataques de negação de serviço. E chegou uma época que foi até recente que a gente hoje tem um link de um gig e meio com uma operadora lá na sede. E a gente acabou recebendo um ataque de seis gigas, se eu não me engano, daí parou a rede e a gente teve que tomar uma atitude emergencial, a gente assinou a operadora que é ela que entrega e ela tinha um serviço diante de DDoS e ela habilitou para a gente de forma de cortesia porque a gente precisava parar e depois mitigou o ataque e a gente sofreu mais um ataque de oito gigas e mais um de quatro, se eu não me engano, e a gente falou não, a gente precisa fazer essa aquisição. Como a operadora entrega isso para a gente, esses links, a gente contratou com a própria operadora. Então não foi nenhum tipo de appliance que a gente botou no local, nada, a gente contratou com a operadora. Quando ocorre um evento de DDoS que a gente identifica que é um ataque de negação de serviço, a gente aciona a operadora, eles já sabem, mas a gente aciona eles e cerca de cinco minutos eles entregam o tráfego para a gente limpo. Então todo esse trabalho hoje é feito pela operadora. A gente acabou contratando com eles. Porque hoje a nossa rede MPLS e rede internet é entregue por uma operadora, apesar de a gente ser um autônomo system, mas a operadora que acaba entregando. Então a gente preferiu contratar com eles. Beleza? Muito bem. Legal. estamos aí em cima do horário. Depois talvez o pessoal possa aproveitar e conversar mais com o Gabriel. Vamos agradecer o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado.